E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu, pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. RimaSoloHD 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 É um abraço do santo você vai subir. Eu beijo pra todo quanto você é extremamente eu estou apostando. Ele é a força do ano, bem? Por isso que eu vou ser você. Quando você mostrar que você não faz um amigo, ele fala que ele entendeu o que eu falo. Só que eu falo seu bem. É só que você não entende o que eu falo, só que é isso que eu falo Ele exita, ele exita, mas que se tá fodido O 7G recite, se tá fodido, só que já de perigo Já de perigo, cuzão, vocês vão se fuzer Não deixe um salve mumbadão, que vai dar cara de sepia É a cara de rir, se tem que tacar, no pulo do teu Bota esse cara e o patuto, em cima do vinte, você vai ver Que a fruta fala é pior Eu vou ter que matar esse cara, porque vou ser um arrumado Isso que é a trampa do pinte, que se for na trampa do velhineiro Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada Espero que esteja gostando aqui do conteúdo Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal e meu slow HD O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos E obrigado a todos vocês de coração E deixa nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada Obrigado de coração, então bora lá continuar assistindo o vídeo 3, 2, 1 Viva! 3, 3 4, 6, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 00. Eu tô rimando, você não tá vendo, cê tá entendendo Tem que eu pergunto o que eu vou fazer, eu já tô fazendo Eu tô desculachando e fazendo acontecer Então abri o olho, que o pior cego é que nunca é ver Só que eu tô enxergando E na minha frente aqui você não tá rimando Por isso mesmo a sua rima não tem toa Eu não sou cega, eu tô vendo, eu não vejo MC Pão MC Pão, só que agora só tem neve Subi de plantação, melhor Eu tive que ver no reflexo Você tá enxergando, mas você não é vacilão Não adianta enxergar, o que importa é passar a visão Que você não tá passando Por isso mesmo que na frente tá apanhando Você não entendeu Eu falo que eu sei em terra de cego Quem passa a visão se torna rei Quem se torna rei, por isso que eu tô do reinado Eu sempre faço a visão, me deixo aqui anotado Cê sabe o que eu faço, que é sem suporte Aonde eu sou rei, você não é meu bombo do corte Família Não, não é minha cabeça, nem nem escuta Perdi a metade do meu verso Por causa de um grito, ponto bem disperso Não é isso Nunca que atrapalhou, mas nós seguimos juntos O nego ri, porque vocês correm na minha falha Esse que é o mal de um MC Que não consegue garantir com o seu queim Por isso não vem se abarçar Então, fã, 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 fã Cê me entendeu, totô, nesse compasso Mas é o negão, o rap eu fiz Agora o magão perdeu Pudro, pro Cris Legal De verdade, mesmo sem maldade Eu não pago de professor Só que você mostrou que agora mandou mal Você quer ser o Crislock em 1980 Eu sou totô Não tem nada Você me fala de professor Eu acredito tigo Mas o verso é o louvor Eu vim da Neste Sou caga da peste Hoje é o dia que o aluno supera o mestre Superaria o mestre Se se veste uma levada E não se vaciasse na minha falha Porque pra ganhar uma batalha Cê é moleque não compete Não é concorrente Sou um alvo, roubei sua corrente Não vai, não vai, porque agora se apanha Eu não deixo uma honra Mas cê não ganha Infelizmente é de rã na montana Um jogo de estratégia arrombado Quem erra menos ganha Verdade é de pensar O MC da Falou e Samiliano E eu pensei O jogo é sujo Vai ganhar, mas quem erra menos E também só vai vencer Quem lançar os versos que eu mantei Não, o seu jantar não foi verso Por isso que eu tô te matando Seu preço, foi complexo Falou demicida Não foi inteligente Agora fez sentir Amarelo na minha frente A gripe de contagional Foi melhor, deixa eu sentir É que eu tô cansada De fazer tanto E ainda senti que não é suficiente Eu sei que na rima eu sempre encanto Não é sobre terror É sobre ser inteligente Faz um dia que eu tô nessa saga Mesmo aprendendo ainda sigo errando Mas eu me sinto invisibilizada Porque tens a conta, mas nunca tão ajudando Sou guerreira de batalha Conto com acerto Não conto com a sua falha Tá afinhada na falha Por isso mesmo na minha frente Sem detalha Eu vou matar quantas vezes Quando necessário não é preciso Até porque eu aprendi a dar a vida Quando eu faço improviso Por isso que eu aprendi Quando eu tô rimando independente Se é noite O que ganhar aqui é rima boa Não adianta contar com o deboche Eu tô contando com o deboche Sem maldade abraça ela Porque hoje é dia da sua morte Se você já sabe qual que é a fita Eu rime, eu não sou otário Eu gostei da história triste Pode guardar pra escrever no diário Escreve no seu diário Eu sei que você vai escrever Aproveita que o meu é um defnote Seu nome tá lá, vai morrer Eu não sou você que ganha do Zulu Porque eu sou esforçado O destino espreveu nas estrelas E agora eu tô rimando no espaço Eu sou eu Quando o mundo me olhava e dizia Que eu não ia vencer Eu tava andando desfilado E eles falam Eu vou parar esse ligo perder O que eu fiz foi simplesmente ganhar E vou fazer pra descer Eu era pequeno igual que ligo E agora eles vão me ver vencer Obrigado de verdade a todos vocês Que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like, ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flu de 2023 Qual o rádio histórico Aquele rádio histórico Que você gosta muito Aquele bate e volta Que pegou fogo E você achou incrível rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos RimaSulo HD aqui Tamo junto É nóis Falou